A lua tá nascendo enorme Atrás do quartel Tá quente, tá seco O ar tá particularmente imundo hoje E isso deixa o pôr do sol Ainda mais bonito Mexe comigo A gente combinou de se ver logo mais E eu não tô com a menor vontade de ir Tá rolando um carteado forte Ali na borracharia Já pedi uma cerveja Acendi mais um cigarro Ainda não decidi O que é que eu vou fazer Se eu tocasse violão Fazia um samba Mas não toco Então vou tomar outra cerveja Aliás Pra falar a verdade Tô começando a ficar atrasado E eu sei muito bem Que isso deixa ela uma fera Tá quente Tá seco O ar Tá desesperadamente imundo O carteado segue fim Ali na borracharia E que puta lua E que puta lua Hein meu Põe outra cerveja aí Outono no sudeste Outono no sudeste Outono no sudeste Outono no sudeste Tá quente Tá seco O ar Tá maravilhosamente imundo O ar Tá maravilhosamente imundo Vou fumar com muita calma Soltar nuvens E fumar Outono no sudeste 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 A rua tá nascendo enorme Atrás do quartel Atrás do quartel